Bom, o primeiro passo é fazer uma alimentação que a gente fala mais limpa, né? Buscar aqueles alimentos naturais, que são os alimentos in natura, que encontra no hortifruti do supermercado, na feira livre. Então vale aquela regra do descascar mais e desembalar menos, porque são alimentos que não contêm aditivos químicos, né? Ainda mais para aquelas pessoas que podem fazer a aquisição de alimentos sem agrotóxico. Então são as melhores opções. Para quem não pode, está tudo certo, não é uma realidade tão acessível. Mas então, depois desse primeiro passo, a gente precisa observar algumas estratégias. Então para as pessoas que relatam que depois, no final do ano, estão se sentindo um pouco mais inchadas, aí eu recomendo o uso de chás que são naturais e que ajudam, se forem aqueles chás, por exemplo, diuréticos, vão ajudar ali a voltar, né? O corpo a ficar um pouco mais sequinho e manter um pouco mais a forma. Não esquecer também de beber água, né? Ela vai ajudar muito nesse equilíbrio. Então são esses passos mais básicos. A gente começa mesmo pelo que é simples e depois vai evoluindo. Para aquelas pessoas que começaram o ano já dizendo, vou começar o exercício físico. Então ela vai começar com essa prática regular, manter o foco nessa disciplina. Mas ela também não vai esquecer de ter uma boa qualidade de sono. Ali começa quando a gente estabelece o horário em que vai dormir. Então se eu estabeleci que todos os dias, próximo das 10 horas, eu vou me deitar, eu vou fazer aquela higiene do sono, então largar para o celular, retomar aquele hábito antigo que a gente tinha de leitura, né? Então deixar a luz um pouquinho mais escura, porque isso ajuda a produção de melatonina, que é importante para esse momento. Depois, quando a gente levanta e acorda descansado, a gente vai ter um dia muito melhor. Logo quando a gente levanta ali da cama, o primeiro passo é raspar a língua, porque enquanto a gente está dormindo tem a produção de bactérias na nossa mucosa. Então faça essa raspagem, pode ser com colher mesmo, né? Para quem não tiver o aparelho específico. Depois, durante ali o dia, procurar lembrar de beber água na quantidade recomendada para o peso. Para fazer esse cálculo, é só pegar o seu pezinho vezes 0,35. Então ali ele vai dar a quantidade recomendada e você vai buscar chegar mais próximo disso. O álcool no final de semana, ele atrapalha muito o processo de emagrecimento, a dieta em si. Porque ele leva cerca de 48 horas para ser eliminado do corpo. Então enquanto o álcool está agindo, a gente tem um aumento de um hormônio que também está relacionado muito ao estresse, que é o cortisol. O cortisol alto aumenta muito o acúmulo de gordura na região abdominal. Se você levou ali cerca de dois dias para poder eliminar o que fez no final de semana, a gente tem que considerar que você começou a dieta ali na quarta-feira de forma certinha. Então fez quarta, fez quinta. Quando for sexta-feira, se você começar a beber de novo, aí você vai fazer a soma e vai perceber que você está fazendo menos dias de dieta e tem mais dias de... mais dias livres. E isso faz com que você dê um, dois passinhos e depois, quando chega o final de semana, retome mais um passinho para trás. É sempre ficar nessa. E a dieta, ela não tem o mesmo impacto de uma pessoa que está mais regular, mais disciplinada. Então tem que ter essa consciência só para não querer um objetivo muito grande, porque vai ser uma caminhada um pouco mais lenta. O efeito sanfona para o corpo, ele é muito prejudicial. Tem até estudos que avaliaram isso a longo prazo, né? E descobriu que pessoas que sempre estavam lidando com esse efeito, eles tinham cerca de duas vezes mais risco de desenvolver doenças crônicas, porque o excesso de peso, ele também está relacionado ao aparecimento de algumas doenças, né? Então ele lida com alteração na pressão sanguínea, alteração na glicemia, aquele colesterol que dá alterado. Então são pessoas que cursam com esse risco maior. E também aquelas mulheres, né, que sempre estavam lidando com esse efeito, cerca de 50% ali, elas também estavam prejudicando a saúde mental, porque existe uma cobrança, então elas estão sempre ali sofrendo, né, com esse processo, porque horas conseguem, horas já trabalham ali com uma certa dificuldade e ficam nessas oscilações. As pessoas querem muito compensar, né? Eu vou comer um docinho aqui, depois eu treino um pouquinho mais, exagerei no final de semana, essa semana eu vou pegar mais pesado. Só que aí existe um risco de lesão, muito sério, porque você acaba extrapolando um pouco, né, nessa vontade de recuperar o balde que chutou, você vai lá e exagera. Então não é recomendado que tenha essa recompensa, né, de, ah, vou fazer mais pra recompensar o que eu fiz ali no final de semana. E também não querer abraçar o mundo de uma vez, porque é tudo um processo, né, você não chegou onde está da noite pro dia, isso levou anos. Então, da mesma forma, o exercício físico, pra chegar no objetivo tem que ter em mente que precisa da regularidade. Se você manter o fofo, sempre, né, cumprir aquele objetivo de metinhas pequenas, você vai ter muito mais resultado do que já chegar querendo fazer tudo de uma vez, pra ter um resultado instantâneo. Assim, eu trabalho muito com a questão da permissão. Se um dia, né, o paciente fala, ah, tem um evento, eu posso comer um pouquinho mais? Ok, você vai extrapolar um pouquinho, né, a quantidade recomendada ali pro cálculo da sua dieta. Mas, no outro dia, você retoma, volta à dieta, que, se você engordou um pouquinho por conta daquilo que você fez, né, subiu um pouquinho o peso na balança em si, durante a semana, você vai conseguindo recuperar, manter mais o peso. Então, não se cobre tanto. Se você exagerou um pouquinho, não pese, continue, e lá na frente você vai observar e vai perceber que o seu corpo, ele é inteligente, ele vai manter, ele não vai acumular aquilo e ficar ali pra sempre. Então, se você retomar a dieta, né, retomar os seus hábitos, o corpo também vai retomar e manter esse equilíbrio.